O festival aconteceu em 24 locais da capital e em cidades do interior. Na programação, momentos de pregação e devoção. O objetivo maior é a gente apresentar Jesus, apresentar a pessoa do Espírito Santo para todos aqueles que ainda não o conhecem e acima de tudo levar a salvação para aqueles que precisam ser salvos. E todos nós precisamos receber de Deus esse amor, porque é esse amor que salva, esse amor que liberta. O evento, que celebra os 50 anos da renovação carismática no Brasil, conta com o apoio de voluntários. É uma realização grande no meu coração, de ser escolhido por Deus, de fazer sempre o melhor para Ele. Então o Senhor nos escolhe através da oração. A gente, vários tempos, vários dias rezando, pedindo ao Senhor, e Ele nos concede esta graça, escolhe pessoas para estar à frente comunicando, direcionando, guiando os irmãos até chegar a Jesus. Fieis chegaram à celebração em busca de milagres e orientações para a vida. Eu já sou membro participante desse encontro há mais de 25 anos. Toda vez que eu venho aqui, eu venho realmente em busca de uma direção, aqui no festival. Essa direção é através das pregações, das palestras, sem falar que a gente sai daqui rejuvenescido, por conta da alegria que a gente encontra aqui nesse festival. Tudo vivido com muita animação. É uma bênção de Deus, né? É um momento único que nós temos durante o carnaval, onde Deus derrama a sua graça, derrama o seu Espírito Santo no nosso meio, né? E onde muitas famílias vêm ao encontro, né? Para ser curado, liberto e receber milagres. As crianças não ficaram de fora e participaram do festivalzinho. Aqui a gente trabalha para ensinar as crianças a evangelização. A gente evangeliza brincando, evangeliza cantando, e evangeliza transformando o coração dessas crianças através das brincadeiras, através das dinâmicas e do evangelho voltado à criança. E eles envolveram bem o público infantil. Brincadeiras e muitas diversões. Dá para aprender muito? Sim. Só por ter a mão para trás Virou em trato a direção Pode ir para a mão e você vai ver Ela ficou assim 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 Ah, sim Obrigado. Obrigado.